João Guilherme, vocês falaram, é muito legal, né? Sobre, tipo, homem usar maquiagem. Pintar a unha, usar maquiagem. Eu quero que meu filho use maquiagem, mas eu, né? Eu vou querer que ele use maquiagem, que ele pinte a unha. E pra mim, o João Guilherme, esses meninos, o Vitão, eles são referência pros nossos pais. Vitão também é outro que tá, assim, me surpreendendo. Gente, o Vitão tá admirável, assim. Tipo, porque tá quebrando. Eu acho essa geração muito incrível. E acho que as próximas vão ser até mais, assim, né? Eu acredito muito na geração dos nossos filhos, né? Eu acredito muito na geração deles. Eu acredito muito na geração dos nossos filhos, né?